Nada pode parar o teu objetivo e o teu canho, nada pode travar você, deixa falar o que quiserem falar, deixa mentir o que quiserem mentir, deixa dizer o que quiser dizer, continue, siga em frente, marxe para o alvo, não permita que ninguém te pare. Vem, aprenda a valorizar teus sonhos, aprenda a valorizar teus objetivos e não deixe ninguém me nosprezar, ei, a minha vitória não é pequena, não tem vitória pequena meu irmão, a minha vitória é grande. Não deixa ninguém te aborçar do teu sonho, o que você sonha é grande, porque foi Deus que plantou no teu coração. Prossiga, se você tem confirmação de Deus nisso que você está fazendo nesse projeto, prossiga, levante-se no inferno. Levante-se quem quiser, Deus está com você, Deus está com você. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus que peleja com você hoje. Seja ousado meu irmão, faça. Não tenha medo do gigante.